O Paraná agora é Beto, eu também sou Todo mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador O Paraná está mudando Tá soprando um outro vento Pra andar pra frente, pra cuidar da gente Um novo tempo Tempo de ideias novas Tempo de mais confiança Tempo de trabalho, tempo de união Tempo de esperança É Beto Richa, pra crescer em paz É Beto Richa, já mostrou o que faz É Beto Richa, que o Paraná tá querendo mais O Paraná agora é Beto, eu também sou Nem sou do mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador O Paraná agora é Beto, eu também sou Nem sou do mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador É Beto Richa, pra crescer em paz É Beto Richa, já mostrou o que faz É Beto Richa, que o Paraná tá querendo mais O Paraná agora é Beto, eu também sou Nem sou do mundo tá com Beto, eu também tô Nem quero é Beto Richa, meu governador O Paraná agora é Beto, eu também sou Todo mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador É Beto Richa O Paraná agora é Beto, eu também sou Também sou do mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador É Beto Richa, meu governador É Beto Richa Do Pampa ao Mar Da Serra ao Planalto Médio vai ecoar O canto de um quero, quero nesse lugar A gente já plantou semente e fez brotar A força de seguir em frente Rio Grande do Sul Do Brasil Do mundo Vamos contar sul Governador Rio Grande do Sul Do Brasil Do mundo Vamos contar sul Governador Olhando pra frente, fazendo com a gente um novo Rio Grande Vamos contar sul Governador A vida não para, a história é agora Vamos Rio Grande Vamos contar sul Governador Governador Rio Grande do Sul Do Brasil Do mundo Vamos contar sul Governador Rio Grande do Diálogo E do crescimento Vamos contar sul Governador Rio Grande da inclusão E da segurança Vamos contar sul Governador Rio Grande do Sul Do Brasil Do Brasil Do mundo Vamos contar sul Governador 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 É hora de melhorar É hora de fazer diferente Mudar o que tem que mudar Mudar o que tem que mudar E seguir em frente E seguir em frente É hora de melhorar É hora de fazer diferente Mudar o que tem que mudar E seguir em frente A gente sabe quem é da gente A gente sabe quem pode mais Quem tem força Quem tem firmeza E sabe o que faz Raimundo é de confiança Raimundo é capaz É meu governador E eu vou com ele Sem olhar pra trás Eu vou com Raimundo Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Eu vou com Raimundo Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Quero viver mais feliz Quero fazer valer Minha opinião Essa vitória defende da gente O nosso futuro está na nossa mão Com Raimundo a gente vai pra frente Ele faz pelo povo Ele tem coração Ele trabalha com muita justiça Ele tem coragem Raimundo é ação Eu vou com Raimundo Vem você também Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Esse é um homem de bem Eu vou com Raimundo Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Eu vou com Raimundo É 25